Boa tarde, irmãos, tudo bem? E os inscritos no canal. Olha, tem coisas que a gente analisa, vê o dia a dia. Às vezes faz umas orações, tudo, né? Você faz a meditação e sai a palavra, às vezes. Que convive, coincide com aquilo que você, nas suas orações, você conversou com Deus, né? Essa palavra aqui, ó. Temporária é a felicidade dos perversos. É o Salmo de Davi, né? É a luta aí. Não tenha indignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro e em breve, definharão como há a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e fazê-lo bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e ele manifestará os desejos do teu coração. É pra ficar em paz, né? Você vê do 1 ao 4, no versículo de Salmos 37. Você vê que a gente tem que se confortar e confiar no Senhor, porque não adianta ficar olhando o que o ímpio está fazendo, o que os perversos estão fazendo, uma hora chega a conta. E se agarrar aí no Senhor aí, que satisfará os desejos do teu coração. É isso aí, a mensagem, irmão. Um abraço a todos aí. Vamos ler mais a Bíblia, acreditar mais que Deus nos fortalece aí. e a melhor riqueza que a gente tem é a nossa vida e viver em paz, comer bem e fazer aquilo que gosta moderadamente, né? Fica com Deus. Um abraço a todos e vamos à luta. Vamos trabalhar mais. Até mais. Um abraço a todos.